E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma lenda, aqui quem fala é o pinguim, hoje estou aqui em uma lenda da criatura, o André pessoal convidou para participar aqui do vídeo com ele aqui, que hoje a gente vai enfrentar a criatura novamente como sempre né Rodolfo, é isso aí, e hoje ele vai fazer a loucura aí que vai enfrentar a criatura, vai meter a cara na criatura para ver se não vai matar ela hoje, ele vai dar uma carada nela assim né, encarada que é essa besta, o problema é a gente né, que a gente já tem que fazer uma contenção né, é isso aí pessoal, Então, eu sei muito que vocês gostam muito desse vídeo da criatura pessoal, hoje eu vou tentar filmar o corpo inteiro, vamos ver como vai ser a ação de tudo aí, ainda vai um singilo, chegar, meter a barra, hoje estou, hoje estou armado até os dentes pessoal, então, bora para mais um vídeo, não, rapaziada, estamos aqui agora, o Anderson está aí, pinguim, está um parceirão nosso, o Zaroya, rapaziada, nós já escutamos um barulho aqui ó, o que vocês acham que é mano? Você é criatura mano, o lobisomem, ó, quem vem, quem vem meter a cara, entra prender aí? Vai pinguim, você está armado mano, cuidado hein, cuidado aí, todo mundo quietinho, ó, xiu, ó, barulho, ó, a gente está indo filmando aqui, a lenda daqui é a cura mano, hoje está no... Galera, esse barulho está muito estranho aqui, vocês já ouviram, o barulho do meio do mato está andando pelo meio do mato, pode ser tão lobisomem, vocês estão ligados, ó, ó, xiu, ó, ali, 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 tem um animal ali, mano, tem alguma coisa ali, vai pinguim, entra ali ó, Mano, esse caminho é grande aí, ó, mano, mal chegou velho, não é, nunca entrou aqui, aqui nesse lado não? O que será que é? Mano, eu não era esse aqui, eu vi um rabo pequeno assim, tá ligado? Que rabo? Será que é algum bicho? Eu acho que é algum animal, cara, tinha um rabo, tinha um rabo, tipo como se fosse uma ratazana, um tatu grande, sabe? Um gambá, e mais grande, grande. Mas esse bicho não ataca não, né, que nunca viu um tatu? Não sou b, pinguim? Vai lá você, pra descobrir. Vou nada, não sou b. Aí, então. Você não sabe o que é? Você pode ser o artigo da criatura. Mas, será? Pode até ser também, igreja, criatura com rabo, imagina. Ó, pessoal, tô aqui com o Rodolfo, com o Rodolfo, com o Anderson, eminautuber, pessoal, vai estar na descrição do vídeo, se inscreve no canal dos dois lá, pra quem não se inscreveu ainda, corre lá, pessoal. Tá frio de mal, se manca, vamos acabar cortando esse negócio aqui, ó. Alguém vai acabar ca... Caralho, vai cair ali. Ó, ó. Tá escutando barulho? Tô, tem alguma coisa entre o braço. Ó, ó, é profundo, pessoal. Isso aqui, eu não falo, não. Olha só, aqui, o que mata, parece que... Parece que é um dino, hein? Parece troca, né, cara? Ó, ó. Barulho, barulho lá, tá vendo isso, velho? Caramba, velho. Meu Deus. Ó, alguma coisa voeu o tronco aqui, cara, ó. Aqui, rapaziada, ó. Será que a criatura tu vai estar aí, cê, brincada? Ó, tem alguém conversando ali, alguma coisa é. Será que a criatura, mano, tá conversando lá? Cuidado, velho. Porque a... Não, já falou comigo uma vez lá, velho. Que frio! Frio tá pouco, fi, tá tremendo de frio aqui. Criatura! Tá aí, criatura! Você é do bem também, velho. Vamos conferir aqui, ó. Vai, dois, vamos dois ali, dois aqui, ó. Circular a casa. Olha, olha, olha lá! Não, duas criaturas, não, vem só, velho? Olha, duas criaturas, velho. Por que duas? A outra aqui, ó. Eu metei bala, velho, eu metei bala. Olha, você tá até arma. Ah, caramba! Tinha uma aqui, ó. Tinha uma aqui, ó. Tinha uma bem aqui, agorainha. Viu uma bem aqui e a outra lá. Mesmo tempo. As duas. Vai, Zé, vai, pinguim. Vai, pinguim. Vocês dois, cê tá armado. Vem. Escuta, escuta. Foi, foi. Elas se comunicaram, mano. Eu escutei. Se não pegou no microfone, eu escutei. Tá limpo aqui também? Sim? Tá limpo. Cuidado, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Confira aqui, peraí. Cuidado. Ó, o portal tá de boa, mano. Tá quieto aqui, hein? Nossa. Peraí. Ó, o barulho é aqui em cima, o barulho é aqui em cima. Vem aqui, vem, vem. O senhor, vem aqui. Soca uma bomba, hein? Certeza? Vai soltar em cima aqui embaixo. Vou dar um tiro aqui, tal, hein? Foi, foi, foi. Tá por cima, tá por cima, mano. Passou aqui. Vamos subir lá em cima, vamos subir lá em cima. Peraí. Segura aqui. Não vai lá, pinguim. Só grama. Vai subir. Pinguim, vai subir lá em cima. Lá em cima, lá. Vai, pinguim. Se eu cair aqui, vocês vão salvo. Vai, vai, vai. Vai, pinguim. Vai, rapaziada. Opa! Que foi? Que foi isso? Foi aqui, mano. Isso é ante mim, cara. Batei na minha cabeça e caiu na câmera. Como isso? Não sei como. Meu Deus. E agora faz o negocinho de mim. Ó, barulho. O que? O que? Não tá vendo nada aí, pinguim. Aqui não tem nada, só tá barulhando. Ó, ó lá aqui, ó. Vem cá. Galera, hoje é lua cheia. Vem, vem. Isso, pior que é mesmo, hein? Vem aqui. E aí, o Lúcio João tá aqui, mano. Sempre quando ele veio... Foi que caiu aí. Foi que caiu a pedra aí. Como vou descer daqui agora? E agora? Como vou descer? Tá indo. Tá indo. Será que ela tá lá pra lá, pra barra do rio? Pode estar também, hein? Mas são duas. Não é uma. É duas. Eu não vi duas. Eu vi duas. Eu vi uma aqui e uma lá na entrada. Ó lá, ó. Vamos aí? Cara, que malé que na cama eu pegou, cara. Batei na minha cabeça. Ó, ó. Xiu, xiu. Xuxiu o quê? Parou aí. Ó. Tá no rio, não rio. Tá no rio. Ó, ó. Eu desce como? Vou pular, vou pular. Pera aí, vou pular. Desce aí, ó. Vou pular aqui mesmo. Biba! Vai, valeu. Ó, ó, barulho aqui dentro, mano. Acho que ela tá aqui, velho. Cuidado, mano. Vê se ela tá aí em cima, Zaro aí. Vê se você escuta com barulho. Criatura! Vamos soltar uma bomba aí pra espantar ela. Vamos lá, gente. Vai, vamos lá. Ó. E lá? Ó. Cês vão vir lá dentro o barulho, né? Tá lá em cima, tá lá em cima. Cuidado, velho. Aqui, mano. Cuidado aí. É pra pular já não. Vem nessa aí por fora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, pinguim. Vai, cê, cê. Aí. Vai. Criatura! Caramba! Vem cá, já, já, já! Essa porra! Ah, cacete! Tava aqui, ó. Tua tá lá fora. Tá lá fora onde? Tá lá fora. Eu vim pra cá. Tá cá, tá pra cá. Vem ela aqui. A gente frente com ela aqui, ó. Vamos ver aqui. Então tá pra cá, mano. Ó. 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 Tava aqui, tava aqui agorinha. Eu vim correndo pra cá, tava bem aqui. Ela saiu, mano. Ela saiu. Cuidado, roloco. Fica sozinho não, fica sozinho não, meu. Fica sozinho não. Calma aí, velho. Olha lá. Aqui, ó. Fez barulho. Rodô, pulou pra cá. Pulou pra cá. Mais que uma, hein. Tem duas, tem duas. Tem uma raiva aqui, mano. Criatura! Ó! Ó, ó, tá vendo? Mano, eu tô escutando, mano. Eu trouxe aquele rojão. Aquele negócio que eles iam acender pra que caso ela aparecesse. Cadê, mano? Sumiu. E agora? Ó. Ó. Tá aqui em cima, mano. Eu preciso caçar. Eu preciso ir atrás. Pera aí. Cobertura, cobertura, cobertura. Cobertura. Podia, vamos ver se eu acho. Calma aí, cobertura aqui, velho. Podem ir, podem ir. Ah, mate, velho. Porque se ela atacar vocês, eu tô com como atacar ela. Pode ir. Pera aí, Anderson. Pera aí. Mas que eu tô sem arma. Ó, 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 ó. Ó, cê viu? Barulho ali, ó. Barulho. Criatura! Aparece? Pera aí, sua nojeta! Tem medo de cê... Ó, lá no rio. Lá no rio. Tem uma coisa andando lá. Barulho aqui, pessoal. Mano, tem uma coisa andando lá. Mano, tem duas que eu tô do lado, velho. Dois lados, você que eu tô do. O bom tá subindo aqui. Ó. Ó, ó. Mano, tá aqui em cima, velho. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima, mano. Mano, bonita demais, velho. Tá aqui em cima, mano. Cuidado. Tá aqui em cima, mano, velho. Tá aqui em cima. Que foi? Achou, achou? Tá barulho demais, mano. Dentro da casa tá barulho demais. Nossa, eu tinha caído do meu banho. Ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro da criatura, mano. Ó, vamos ficar certos. Tem uma aqui fora também. E agora? E agora, vamos meter a cara, fi. Ó. Bagulho é louco. Calma aí, calma aí. Viu, eu tô fazendo a coisa. Calma aí. Tá fazendo a coisa, hein? Cuidado, hein? Tem aranha aqui. Tem aranha aqui. Tem aranha dentro de avião aqui. Ó. Cuidado, velho. Cuidado. Cuidado, velho. Cuidado, porra aí. Acabou de subir aqui, ó. Tô indo, tô indo. Onde, onde, onde? Calma aí, velho. Calma aí. Mano, como que vai entrar? Fica. Tá guiado. Nossa, mano. Que isso que hoje não vem, é louco. E agora, mano? E agora? Olha os caras lá em cima, mano. Fui. Olha lá, olha lá. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Caramba. Deixa eu sozinho não, vocês não, gente. Deixa eu sozinho aqui atrás. Vocês também? Fica sozinho aqui não, meu. Só um duro, só uma não. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Olha a minha pesada, hein? Dá um abraço, velho. Parece, criatura. Pira o facão mesmo. Eu acertei ela lá embaixo. De dois tiros nela lá embaixo, velho. Olha lá, ela lá, mano. Olha lá. Olha lá. Cadê? 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 Vai ser doido. Oh, atenção. Oh, furtão aqui, velho. Vamos lá. Aqui é aquele pinguim. Aqui é aquele pinguim. Aqui é tudo. Acabou a bola, velho. Acabou a bola, pera aí. Vamos. Vai, vai, vai. Vai lá, ajuda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vai no carro. Vai no carro. Chego aqui! Não fodeu! Chego aqui! Chego aqui! Chego aqui! Socorro! Vem! Vou levar aí! Pegue em novo! Olha o moleque pesado, velho! Vai, ajuda aí! Ai, minhas costas! Faz o fogo aí! Vai lá no fogo! Uma baca, mano! Vai, vai! Pera aí, pera aí! Um! Dois! Três! Ai, minha perna! O cara pesado do caramba! Cobertura, cobertura, cobertura. Cobertura, mano. Cobertura que é sojento. Vai lá no carro, velho. Minha perna. Vem aqui no chão. Mascou a perna aí no carro, velho. Pega uma blusa aí. Ele me mordeu, mano. Achou o pano no chão aí, achou o pano no chão. Achou o pano no chão. Peguei um pau. Fez uma chance de achar aqui. Achou o pano aqui. Mexica o pé, não vai quebrar, velho. Minha perna. Galera, tá sangrando, pessoal. Tem uma fita aqui, não? Não tem nada. Vambora! Vem tacando lá, velho. Estou tacando lá, velho. Vem pro carro, vem pro carro. Vem pro carro. Vem pro carro. Quer ficar de boa aí? Não, não. Tô de boa. Vai lá, vai lá. Ajuda o cara, mano. Pera aí. Volta aí, rapidão. Ô, nojento. Vambora, velho. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Sumiu. Vambora, Rodô. Tá sozinho, Rodô. Tá sozinho lá, velho. Vambora. Sumiu. Rodô tá doente lá, velho. Ô, que atua! Aparece na nojenta! Vem logo, meu! Ai, caramba! Ai, ai, tá caindo aqui os vazões! Que atua! Que atua! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Atira! 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 Ela saiu! Vai! Vai! Cadê? 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 Ela saiu, ele foi. Ela foi. Ela foi pra cá, ela foi pra cá. Ela atacou. Meu Deus. Ô, tá sozinho, vamos se ligar, velho. Vambora, vambora. Ele tava sozinho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Pega o pano, 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 pano. Pega o 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 pano, pano. Ele tá machucado o pé dele. Ele me mordeu, mano. Ele me mordeu. Você tá bem? Aí, galera. Ele tá machucado, mano. Cadê o bagulho? Não tem nada. Ah, ele me mordeu, mano. Alguém tem algum curativo, alguma coisa? Ele tá bem churo, mas não é lava. Aperta, aperta, pinguim. Aperta, aperta. Não deixa. Aperta, aperta, aperta. Pega aí. Aperta, aperta. Calma aí. Vai doer um pouquinho, mas olha essa ela depois. Devagar, velho. Tá churo, velho. Aperta, não vai aparecer. Pra apertar aqui pra não vazar sangue. Vamos, 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 vamos. Vamos pro carro, vamos pro carro. Vou até os aroias, mano. Vamos pro carro, vamos pro carro. Pega os aroias lá dentro. Pega o meu, pega o meu. Vamos, aroias. Ai, cara, pisada. Pega. Ô, louco, meu. Vai, vai, vai. Ô, louco. Pessoal, vou terminar o vídeo aqui só. Pessoal, rolou ferido. Vou levar ele pro carro dele. Vou levar ele pro carro dele. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ai. Caramba, mano. Galera, deixa o like e se inscreve no canal, mano. Vou tá mostrando o vídeo aqui. É isso aí, pessoal. Finalizando também aqui. Falou. Até a próxima.